A Assembleia Legislativa, representada pelo presidente, deputado Mauro de Nadal, e pelo presidente da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, deputado Antidio Lunelli, viajaram a Dubai e se somaram aos representantes de Santa Catarina, que estão nos Emirados Árabes em busca de investimentos para o Estado e do estreitamento de parcerias comerciais. A abriu as portas de Santa Catarina para os bons investimentos e percebemos que há um interesse muito maior por parte deles de estarem fazendo um bom acordo comercial com o método sul. E o Brasil, dentro desse cenário, se torna um país importantíssimo para esses investimentos. E Santa Catarina, de um modo todo especial, se coloca à disposição por ser o Estado em primeiro lugar para as boas parcerias. A comitiva catarinense permanecerá nos Emirados Árabes Unidos até o dia 23 de fevereiro, com a realização de vários encontros com autoridades locais. Já nesta segunda-feira, 19, a reunião aconteceu na Câmara Árabe Brasileira e no Ministério do Estado de Comércio Exterior. Houve um interesse muito grande pelo Emirados Árabes ter que investir no Estado de Santa Catarina, em rodovia, ferrovia, lotorismo. Então, foi uma reunião altamente promissora. Integraram o grupo catarinense também, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF, o secretário de Estado e o governador, Jorginho Melo. Eu entendo que foi um grande momento que a gente teve de apresentar as potencialidades em Santa Catarina, deixando engatilhado com a ida deles para conhecer lá de perto de nós poder receber esses ministros por Deus de volta lá em Santa Catarina.